Uma paciente aqui de Três Lagoas, ela está aguardando para fazer um procedimento cirúrgico, viu? Eu estive na casa dela e ela contou pra gente um pouco dessa situação. Vamos acompanhar a reportagem. Pois é, gente, nós estamos aqui então na casa da dona Leonice Fogaça da Silva. Ela está passando aí por um problema de saúde, está aguardando para fazer uma cirurgia vascular e até agora ela não conseguiu fazer essa cirurgia. Dona Leonice, conta pra gente primeiro um pouquinho da rotina da senhora, o que a senhora tem, o que aconteceu? Assim, tipo a saúde? Então, é que eu comecei a fazer hemodiálise faz três anos, faz três anos. Aí fiz hemodiálise, antes de fazer a físsula no braço, eu ponhei cinco catéter, todos inframou, não aceitou. Aí até que fez a físsula, aí depois que fez a físsula, aí eu fiquei uns dois anos fazendo na físsula, estava tudo bem. Mas agora o braço infeccionou, que nem a senhora está vendo, né? E eu estou precisando urgente de uma cirurgia vascular, porque entupiu a venose, está entupida e meu braço está inflamado desse jeito. Já tem mais de um mês que eu fico internada, já fiquei internada uma semana aqui no hospital, não fizeram nada. Eu já fiquei internada em Campo Grande uma semana, também não fez nada, né? Mandou eu vir embora de volta e nessa eu estou assim, para lá e para cá e com dor. Eu não consigo dormir à noite, nada e sinto muita dor, falta até apetite, falta tudo, porque dói dia e noite meu braço. A gente está vendo aqui, né? A nossa cinegrafista vai focar aqui no braço da dona Leonice. Gente, olha a situação do braço desta moradora aqui de Três Lagoas, o quanto está inchado e o quanto ela tem sofrido aí com dor e aguardando para fazer essa cirurgia vascular. E o que que eles alegam, dona Leonice? Por que que não foi feita essa cirurgia ainda? Bom, aqui em Três Lagoas, o segundo médico falou, né, que eles têm todos a preparo para fazer esse procedimento, eles têm profissionais para fazer esse procedimento, mas só que eles não são pagos para fazer, porque foi tirada a verba ou não sei o que lá. Não tem o convênio, não tem mais o convênio. Não tem mais o convênio, então por isso eles não fazem, porque não pagam para eles fazerem, então por isso que eles não pagam. Aí foi que pediram vaga para Campo Grande, foi recusada, aí fiquei uma semana internada aqui, aí depois eu fui para lá, agora eles mandaram voltar, dia 30, né? Tinha mandado eu voltar para fazer o procedimento, que é a cirurgia, aí agora minha filha ligou para lá para confirmar e falou que não está marcado para fazer a cirurgia, está marcado só o retorno. Então quer dizer, eu vou lá mais uma vez em Campo Grande, passar por tudo que eu passei e voltar com o braço desse jeito, né? E desde quando inchou o braço da senhora, a senhora está aguardando há quanto tempo para fazer esse procedimento? Já tem mês, já. Mais de mês? Já tem. E agora a senhora está com um catéter? Agora por último, na quarta-feira passada eles colocaram um catéter, colocaram um catéter para ir usando para deixar o braço quieto até fazer a cirurgia, que eu não sei quando vai fazer. E é difícil a situação, né? É difícil, é difícil, é difícil, prejudica em várias áreas, é difícil, eu não posso fazer nada, eu não posso lavar nenhum prato, porque eu não aguento, eu não tenho mais firmeza no braço, nada. Então está muito difícil para mim, está muito difícil. A senhora quer só fazer essa cirurgia para melhorar? Isso, eu quero fazer a cirurgia para mim ficar boa do braço, né? Ficar livre dessa dor, porque eu acho que ninguém, um ser humano, não merece sofrer dor dia e noite, assim, né? Só porque não tem dinheiro para pagar uma cirurgia. Se eu tivesse dinheiro, com certeza eu não estaria sofrendo, né? Mas o SUS está aí para isso também. É, mas é, está aí para isso, mas me negaram a cirurgia, né? Agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer.